Cara, não se esqueça de ativar as notificações clicando no sino, só assim você receberá os novos vídeos do canal. E aí caras, como é que vocês estão? Então, hoje esse vídeo, formato câmera na mão, é realmente para discutir um conceito que aparece há tempos no canal. Só que eu vi que algumas pessoas ainda não captaram, então decidi fazer um vídeo realmente discutindo esse conceito mais a fundo. E realmente eu só estou fazendo esse vídeo porque eu considero esse conceito muito, muito top. E agora você pode começar a me julgar, porque sim, eu falo top e todas as variações da palavra top, tipo topster, topper, topperson e por aí vai. Mas uma amiga minha, a Vanessa, inclusive, ela se superou quando ela criou a fusão da palavra joia com top, que é o termo jope. Então, fica ligado aí que esse vídeo vai ser jope. Então, fica ligado aí que esse vídeo vai ser jope. Pois é, mas afinal, o que esse conceito que na real é muito bom e muito importante e que eu acho que todo mundo deveria conhecer ao menos antes de poder falar algo contra ou algo a favor? Eu sempre me considerei um sujeito bastante autônomo e isso são traços da personalidade. Não tem como você simplesmente ensinar uma pessoa a ser assim, não tem como você educar simplesmente para certos pontos da vida, para que a pessoa aprenda a agir de certas maneiras que vão de encontro à personalidade dela, enfim. Mas quando eu falo de autonomia, e olha que o termo autonomia já foi discutido por diversos autores, diversos filósofos, e em várias tentativas de se definir o que é autonomia, realmente a que mais fica clara é que é quando o homem ou quando uma pessoa consegue governar a si mesmo. A gente vê tantos conceitos aí de carros autônomos que se movem sozinhos, filósofos como Kant tentaram definir e colocaram pontos importantes sobre a autonomia. Mas por que eu acho que esse é um conceito importante e que eu sempre venho falando de autonomia aqui no canal? E autonomia, na verdade, é engraçado porque quando você aprende a ser autônomo, isso funciona até nas menores coisas da sua vida. Vou tirar um exemplo. Muita gente, quando eu faço um vídeo de equipamento aqui no canal, chega, mesmo eu deixando o link ali nos comentários, explicando, colocando uma série de coisas para a pessoa procurar, dando uma série de dicas que muitas das vezes são claras, o pessoal chega e pergunta, mas o que eu devo fazer? Sendo que já foi até instruído, ou às vezes a pessoa não quer simplesmente procurar no Google aquilo que já está ali claro, explícito. Entende o que eu falo de autonomia? Autonomia não é você achar que você não precisa de uma outra pessoa, não precisa de outro meio, mas muitas das vezes a autonomia pode ser definida somente por você sair da sua zona de conforto. E é muito engraçada essa questão de autonomia. O pessoal que acompanha o canal sabe que eu estudo em uma universidade federal, que eu faço mestrado, e é dentro da área de ciências humanas. E eu vejo dentro, principalmente de lá, pessoas que compram muito um kit determinado, né? Já vem de fábrica, onde você tem que se associar a certas ideologias, enfim, é uma discussão muito funda que não cabe aqui, esse canal não é de política. Assim como eu vejo em outros campos, em outras convivências que eu tenho, como clube de tiro, pessoal do meio tático, enfim, essa série de coisas que também compram kits, padrões, kits que vêm de fábrica e se adaptam àquilo, como se aquilo tivesse que ser regra, como se aquilo realmente é que regesse a vida dessas pessoas. Inclusive é uma grande coincidência, ou não, né? Eu tô usando aqui a camisa Don't Treat On Me, que é uma das maiores expressões de liberdade, né? De ideias libertárias aonde as camisas estão associadas, né? Que significa não pisa em mim, não mexa comigo, em uma série de outros contextos. Tem uma história que a gente ainda até pode contar em outro vídeo, mas ela representa exatamente isso, liberdades individuais. E quando a gente fala de liberdades individuais, eu acho que nada está tão ligado quanto a autonomia. Autonomia e liberdade individual, com certeza, eles andam lado a lado. Porque quando você aprende que você não tem que realmente comprar kit de fábrica, que você não tem que se comportar como se fosse algo pré-moldado e que você pode criar os seus próprios conceitos, né? E aí a gente acaba caindo de novo em questões ideológicas, questões políticas. Mas será mesmo que só um lado tem razão? Ou será que o outro lado tem razão também? Será que tem coisas boas nos dois lados? Será que nenhum dos lados estão certos? O que é complicado quando a gente fala isso de ser autônomo é que as pessoas acham que o autônomo, muitas das vezes, ele é anarquista, né? Ele é contra tudo, contra todos e ele não quer saber mais o que está acontecendo, o que o lado de cá tem para falar, o que o lado de lá tem para dizer. Mas não é isso. Ser autônomo é simplesmente conhecer todas as ideias, fazer um filtro e realmente daquele filtro ali você extrair o que é melhor para você. Lembra daquele vídeo que eu fiz há um certo tempo atrás, que na verdade tem um bom tempo, né? Sobre qual a melhor arte marcial e todo mundo sempre chega esperando uma resposta arbitrária, né? Uma verdade absoluta, sendo que essa verdade absoluta não existe. Mas o pessoal sempre pergunta Cara, e aí, Diego? Qual que é a melhor arte marcial, afinal? E a gente sempre responde, né? A melhor arte marcial é aquela que é melhor para você. Eu costumo dizer, eu costumo falar isso com amigos, enfim, quem me conhece, que eu tento ser como uma esponja. Eu tento reter aquilo que é bom, né? E o que é ruim, eu tento expurgar, eu tento tirar. E realmente a gente vai aprendendo, vai tendo um crescimento, né? Porque conforme vai chegando o amadurecimento, você vê que você não precisa de kits prontos. Você entende que seja religião, seja política, seja ideologia, o que quer que seja, seja o que for. Se você não controlar a sua mente, alguém vai. E quando eu falo de autonomia, isso está em todos os campos, né? A sociedade nossa hoje de consumo, capitalismo, não me entenda mal, não. Eu não estou falando que o capitalismo é um modelo econômico que eu odeio ou que eu gostaria de outro modelo econômico. Cara, longe de mim, socialismo, comunismo, não. Não gosto. Mas também a gente não pode dizer que o capitalismo é um modelo perfeito, até porque senão não teria pobreza, né? Não existiria uma série de problemas aí, onde estão relacionados aí, que vale uma discussão muito mais a fundo. Mas o capitalismo, ele prega uma certa autonomia de você poder ter acesso a coisas, né? Certas ideologias pregam a meritocracia, outras não. Apesar de que eu, como opinião, eu realmente não acho que são todas as pessoas que têm os mesmos direitos e que têm realmente os mesmos privilégios, se é que a gente pode colocar assim. E realmente eu acho difícil uma pessoa que não teve nenhum acesso, nenhum tipo de facilitador, ela não nasceu com aquilo e o outro nasceu com todos os facilitadores. Eu realmente acho complicado comparar essas duas pessoas e dizer que elas têm exatamente o mesmo potencial para chegar em determinados lugares. Essa é uma questão muito longa que a gente tem que falar e tratar em outros vídeos. Mas, como eu estava dizendo, até mesmo o capitalismo, a questão da autonomia, né? A sociedade de consumo, é o que a gente sempre fala. O pessoal que está no grupo do Collector, no Facebook, ele percebe, as pessoas que estão lá, acabam percebendo essa questão da autonomia. Porque lá a gente está sempre colocando posts, fazendo postagens a respeito disso, porque tudo é feito para nós nos comportarmos e agirmos e sermos como personagens principais dessa grande matrix, né? Que a gente se encontra, que nós temos que consumir, temos que comprar, temos que fazer isso, temos que ter aquilo. É aquela velha história que eu falo em quase todo vídeo. Não pareça, não pareça algo que você não é. Seja, quando você aprende a ser alguma coisa e você para de realmente tentar só impressionar as pessoas por uma aparência ou por algo que você acha que é legal ter ou parecer, você percebe que realmente a sua vida, quando você realmente é, quando é só verdade, quando não tem ali por trás máscaras, você percebe que a sua vida começa a andar muito melhor, porque você tira pesos. Eu tirei muitos pesos na minha vida. Há tempos que eu não sei o que é ter um peso de verdade. Porque quando você tira as máscaras e passa a ser um cara de verdade, você passa a ser uma pessoa de verdade, eu acho que realmente não tem nada que vai te impedir de conseguir o que você quer. Porque o que você procura quando você é a verdade é só verdade. Entende? Parece um pouco complicado quando eu estou falando isso, né? Um discurso de matrix, verdade, autonomia e um mix de assuntos voltados para isso. Mas a grande mensagem aqui que eu tenho para deixar é ou você controla, ou você governa a si mesmo, ou os outros vão governar. Parece um assunto pesado, um assunto complicado, né? A gente está realmente, tem um tempo que a gente não tem um vídeo assim de conversa franca, essa conversa meio cara a cara aqui. Mas é um dos assuntos que eu realmente considero, como eu já falei, como a minha amiga cunhou esse termo, eu considero um assunto muito jope. Não tem um assunto melhor que esse. Porque depois que você entende o conceito de como ser autônomo e você coloca isso na prática, realmente a sua vida muda, cara. A sua vida muda. Você para de escutar algo só porque alguém está falando, você para de seguir outra coisa só porque alguém está dizendo que aquilo é o certo e você vai passar a fazer uma amálgama disso tudo, um sincretismo de todos esses pensamentos e você vai começar a colocar em pauta dentro do seu checklist, da sua lista de vida e vai ver o que funciona ou não. Será que aquilo lá, que é aquela ideologia política, né? Aquilo está me falando, será que funciona? Hum, legal, isso aí funciona para mim. Pô, mas o outro também funciona. Pô, por que eu não posso usar os dois juntos? Entende? Então quando você é autônomo, você tem muito mais poder do que estar de um lado, estar de outro, independente de política, religião, enfim, chame do que quiser. Fato é, quando você é autônomo, você é senhor de si mesmo. E aí Tchau, tchau.